Passei a noite toda ela em você pensando Imaginando o seu viver sem meu carinho Será que outro fará o mesmo que eu fazia Tirando as pedras que sempre existem no seu caminho Vai, vai querida A liberdade foi você mesma que quis Tomar a Deus que arranje outro melhor que eu Eu só desejo que você sempre seja feliz Música E esta noite que eu passei pensando em você Eu esqueci foi de pensar em mim também Deixa pra lá eu penso em mim um outro dia Vai, vai querida Siga em frente na nova estrada e não pense em mim Não vou chorar, vou entender e me conformar Todo romance cedo ou mais tarde chega ao seu fim Não conseguimos nos entender jamais na vida Para reviver um grande amor que já viveu Já não me amas há muito tempo venho percebendo E foi por isso que o meu amor também morreu Vai, vai querida Vai, vai querida Me maltratou Não amo mais Mas não nos amamos As pedras rolam O mundo é grande pelas estradas Talvez um dia pra conversar nos encontramos Música 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 Música